Olá pessoal, olha, eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Tayara Santos de Ciências e estou aqui hoje para gravar a aula 6 do nono ano. Vamos lá, vou colocar a minha apresentação para vocês. Vamos lá então, como eu já falei, eu sou a professora Tayara Santos e vamos lá para a nossa aula 6 de Ciências do nono ano. Então, na aula anterior eu deixei esse fast quiz para vocês, pedi para que vocês anotassem as respostas que agora a gente ia retornar para corrigir. Vamos lá. Então, vamos para a correção. A pergunta 1 era, a palavra astronomia está relacionada com letra A, o estudo das estrelas, letra B, o estudo dos astros e do universo, ou letra C, o estudo da lua. Então, quem respondeu que era a letra B, acertou, é o estudo dos astros e do universo. Vamos lá para a próxima. A palavra astronomia tem origem? A, grega, B, romana, C, derivada do latim. Quem respondeu a letra A, acertou, a origem da palavra astronomia é grega? A pergunta número 3 era, o astrônomo da antiguidade que relacionou a sombra da terra na lua durante os eclipses lunares para justificar a forma esférica do planeta foi, letra A, Aristóteles, letra B, Nicolau Copérnico, ou letra C, Galileu Galilei? E a resposta certa era a letra A, Aristóteles. E a última pergunta, o astrônomo que lançou as bases da teoria heliocêntrica, que é aquela que afirma que a Terra, desculpa, que o Sol é que está no centro do sistema solar, foi, letra A, Galileu Galilei? Letra B, Platão? Ou letra C, Nicolau Copérnico? E a resposta certa era a letra C, Nicolau Copérnico. E aí, vocês gostaram do nosso fast quiz? Espero que sim. E não se preocupem se vocês não conseguiram acertar muitas questões, é só voltar na aula anterior, estudar mais um pouquinho e tentar de novo, tá bom? Agora vamos continuar os nossos estudos. Então, o tema dessa nossa aula, tanto da aula anterior como dessa, é astronomia e cultura. A gente já falou muito sobre astronomia, mas o que será que ela tem a ver com cultura? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que é essa tal dessa cultura. Então, a gente, quando nós pesquisamos no dicionário, a gente encontra que cultura é o conjunto de costumes, tradições e modos de agir de um povo. Agora, vamos trazer essa cultura para astronomia. Então, nas antigas civilizações, elas enxergavam os astros como divindades. E não é por coincidência que os planetas do sistema solar, todos receberam nomes de deuses, né? Nome de deuses. Então, esses deuses eram da mitologia greco-romana, como o nome da própria terra, que representava Gaia e a Otelos, nas duas culturas. A partir da observação do céu, eles conseguiam identificar padrões para predizer tanto as estações do ano, a melhor época para o plantio, para a colheita. Então, tudo isso eles faziam se baseando pelas observações do céu. E os indígenas? Os indígenas, a partir da observação do céu, esses povos nativos brasileiros passaram a perceber que, dependendo da posição desses astros, determinados eventos naturais aconteciam, como, por exemplo, as pororocas, que sempre ocorriam nos períodos de lua nova ou lua cheia, ou então a agitação dos animais nas matas em tempos de lua cheia. Então, dessa forma, várias tribos passaram a entender a existência de uma ligação importante entre o céu e a terra, possibilitando assim a previsão desses fenômenos. Então, a partir dessa observação do céu, eles começaram a perceber que alguns fenômenos aconteciam, e eles juntaram essas coisas, né? Juntaram. Então, eles passaram a acreditar que, sim, era o céu que regia esses fenômenos que aconteciam aqui na Terra. Agora, a gente vai ter um bônus. E o bônus é esse vídeo aqui, que foi sugerido pela professora Janaína, que é a coordenadora da área de ciências aqui do município. Vamos lá, então. Esse vídeo foi retirado do olhar digital e a gente vai conseguir ver alguns fenômenos aí acontecendo. Pois é, e a cada dia descobrimos mais e mais asteroides próximo à Terra. E chegou a hora do nosso quadro Olhar Espacial, com o nosso colunista, Marcelo Zurieta. Vamos lá. Olá pessoal, saudações astronômicas. Depois da aproximação de dois asteroides com centenas de metros e de vários meteoros atravessarem nossa atmosfera nas últimas semanas, muita gente fica se perguntando se não estaríamos passando por um aumento na detecção de asteroides e meteoros. A resposta é sim. Mas o motivo disso nada tem a ver com o final dos tempos. A asteroide é um pedaço de rocha espacial em órbita do Sol, medindo pelo menos um metro. Os menores de um metro são chamados de meteoroides. Quando atingem a atmosfera da Terra, asteroides e meteoroides provocam um fenômeno luminoso conhecido como meteoro. Eles têm sido cada vez mais detectados nos últimos anos, pelos telescópios que buscam por asteroides próximos à Terra e por câmeras que registram a passagem de meteoros pela atmosfera. Um artigo publicado esse mês na Nature chama a atenção para o recorde de asteroides descobertos no ano passado. Em 2020, apesar da pandemia, os astrônomos descobriram quase 3 mil asteroides próximos à Terra. Um recorde na história do programa de busca que opera desde 1998. Mas isso não significa que estão surgindo novos asteroides ou que eles estão lançados em direção à Terra por algum fenômeno espacial desconhecido. Na verdade, eles estão lá há bilhões de anos e sempre atingiram a Terra, gerando belos meteoros e, eventualmente, alguma catástrofe global. Só que, apenas agora, a humanidade tem se empenhado em descobrir e mapear esses pequenos objetos do Sistema Solar. Estima-se que existam cerca de 1 milhão de asteroides com potencial para atingir a Terra. E mesmo com todo o esforço das últimas décadas, só conseguimos descobrir pouco mais de 1% deles. Isso pode ser claramente percebido quando observamos um mapa que mostra atos de pequenos asteroides com atmosfera terrestre detectados pela Rede Mundial de Sensores de Infração. De todos os 860 bódios detectados desde 1988, apenas 4 deles foram de asteroides observados ainda no espaço. Ocorre que, a cada ano que passa, temos novos observatórios procurando por asteroides e novas tecnologias que aumentam nossa capacidade para detectar objetos cada vez menores. Da mesma forma, redes de monitoramento de meteoros, como a Bramon, têm crescido a cada ano. E, em 2020, uma parceria com o Clima ao Vivo praticamente dobrou a capacidade de detectar meteoros nos céus do Brasil. No ano passado, o principal responsável pelo recorde de asteroides descobertos foi o programa Catalina Sky Survey, que utiliza três grandes telescópios no Arizona e que sozinho descobriu 1.546 objetos próximos à Terra em 2020. No site do programa Catalina, eles lembram que precisaram interromper brevemente suas atividades, não só pela pandemia, mas também por conta de incêndios florestais. Ainda assim, conseguiram detectar uma quantidade recorde de asteroides, graças a mudanças recentes nos softwares e nas estratégias de busca. Tal justificativa se confirma quando observamos que outros programas de busca que não pararam durante a pandemia nem atualizaram suas tecnologias não tiveram alterações significativas na quantidade de asteroides descobertos em 2020. Dessa forma, só podemos concluir que estamos, sim, cada vez descobrindo mais asteroides e vendo mais meteoros. Não porque eles estão ficando mais numerosos, mas porque temos cada vez mais olhos enxergando o universo. E, acreditem, precisamos enxergar ainda mais. Bons céus e vacinas para todos e até a próxima! Então, gente, como a gente observou aí no vídeo, esses estudos na área de astronomia estão cada vez ficando... a tecnologia tem avançado cada vez mais nos últimos tempos. Nesse último ano, né, de 2020 pra cá, a gente tem tido muitos estudos nessa área, só que ainda tem muita coisa que a gente precisa descobrir. Então, quem sabe vocês que estão aí do outro lado não podem ser esses pesquisadores que vão fazer grandes descobertas no futuro, né? E como a gente já viu na aula anterior, aqui em Feira de Santana a gente tem o Observatório Antares, que é referência pro Brasil todo. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Então, por hoje é só. Agora vocês vão ter uma atividade de casa que vai ser passada pelos professores de vocês. Então, vocês fazem essas atividades, tiram as dúvidas com os professores, corrigem com eles e semana que vem a gente tá aqui de novo. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de todos vocês, mas em breve a gente vai se ver. Então, tchau, tchau, gente! Até a próxima aula! tchau, tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau!